Então vem, deixe o amor te levar a buscar Caminhos para se melhorar Plante um sorriso, a paz e a alegria encontrarás Ame o quanto puder amar e fazer O amor dentro de ti é nascer Plante um sorriso e sinta a alegria de viver Olá crianças, estamos aqui para mais uma aula do curso Alegria de viver suicídio nunca Hoje vamos falar sobre o suicídio Vamos entender o que é o suicídio e como os espíritos superiores o entendem Tia, o que é o suicídio? Querida Giovana, suicídio é matar a si mesmo É o ato de autodestruição que a pessoa comete No livro dos espíritos, na pergunta 944 Temos a seguinte explicação Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei Querida Yasmin, o suicídio longe De ser a porta da salvação é o sombrio póstico de inimagináveis torturas O suicídio constitui, sob o ponto de vista do espiritismo Uma das mais sérias infrações às leis da vida Vejamos uma narração de um trecho do livro Memórias de um suicida Sobre o assunto Sucumbido ao suicídio O homem rejeita e destrói o ensejo sagrado Facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência Pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer São como esponja mágica a expungir da consciência culposa A caligem infamante, muitas vezes, de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas Mas se em vez do heroísmo salvador Preferir o homem à fuga às labutas promissoras Valendo-se de um alto atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter Retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos Visto que jamais se poderá destruir porque a fonte de sua vida reside em seu espírito E este é indestrutível e eterno como o foco sagrado de que descendeu Livro Memórias de um suicida Ivone Pereira do Amaral Suicídio pode ser classificado em dois tipos Suicídio direto e suicídio indireto Suicídio direto é a ação de autodestruição Rompendo voluntariamente com a própria vida O suicídio indireto não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea Mas em tudo quando se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais É isso mesmo meninas! O comportamento de milhões de pessoas que possuem hábitos de vida destrutivos aumenta a cada dia Má alimentação, consumo excessivo de álcool, uso de drogas lícitas e ilícitas O suicídio indireto é o comportamento autodestrutivo de viver Com exceção dos cometidos na embriaguez ou na loucura Que podem ser qualificados de inconscientes É certo que sejam quais forem os motivos particulares Sempre acontecem por causa de um descontentamento Querida criança, vamos guardar esses ensinamentos de hoje com muito carinho Todos nós podemos servir de instrumentos de Deus para salvar vidas A nossa atenção, carinho, conversa pode alegrar a vida de alguém que está se sentindo sozinho Vamos ver agora o relato de uma jovem suicida Numa carta psicografada por Chico Xavier Um grande abraço! A história de uma jovem suicida Querida mamãe, estou pedindo o seu perdão e a sua bênção Mais de um ano se passou Mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram Não chore mais, mãezinha Sei que a minha ingratidão foi grande demais Compreendi tudo Mas era tarde Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio Pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho no dia das mães Pensava nas aulas e em minha professora Jusservídia E procurava concentrar-me nos livros para estudar Entretanto, quando vi o veneno Uma força estranha tomou o meu pensamento Avancei para o suicídio Quase sem conhecimento Embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer Tudo sem motivo Sem base A senhora me deu tudo Amor, segurança, tranquilidade e proteção Não julgue que faltasse isso ou aquilo para mim O que eu sentia era uma tristeza muito grande Que só aqui no plano espiritual Eu vinha a entender O assunto é tão longo E o tempo era tão curto Se pudesse Desejava formar com as minhas letras E com as minhas lágrimas Para que a senhora me perdoasse Pelo arrependimento que te trago Não sei, mamãe Não sei ainda A princípio Me vi numa nuvem Com a garganta em fogo E uma dor Que não parecia ter fim Talvez Exagerasse As coisas que eu sentia Talvez Guardava impressões da vida Que eu não deveria guardar O que é mais doloroso, mamãe É que provoquei A morte do corpo Sem razão Sofrimentos do mundo São problemas de todos E por isso Quando me vi Na sombra que me envolvia toda Vozes me perguntavam Por quê? Por que eu fizera aquilo? Se eu Estava consciente De que a morte Não mata ninguém Chorei muito, mamãe Mais do que choro hoje Até Até que me vi No regaço de uma senhora Que me disse Ser avó Ana Ela, mamãe Me ensinou A orar de novo Porque a dor Não me deixava trabalhar Com a memória Amparou-me E como que me limpou Os olhos Para que eu Enxergasse a luz do dia Então Reconheci Que as trevas Estavam em mim E não fora de mim Fui internada Numa escola hospital Onde muitas crianças Estão sob a vigília Daquele amigo Que deu nome a essa casa Jerônimo Carlos Prado E com a benção Dos muitos amigos Que encontrei aqui Vou melhorando Faltava Eu vir Até o seu coração E rogar A sua tolerância De mãe Venho pedir Para que não deseje Morrer, mamãe Viva Viva E viva Tranquila As lutas Da vida São lições Creio saber Que a senhora Já sofreu muito Sofra agora Como a sua filha E tenho pena Por não ter sabido Esperar Para mim A sua paz Será a minha paz Nós duas Éramos companheiras Uma da outra Sei Que Teodoro Divino A delícia E os outros Corações queridos São todos Os seus filhos Abençoados Mas eu, mamãe Não sei por que Fiquei aflita Para que o tempo Passasse E caí na rebeldia Não soube Guardar a fé Mas a bondade Fará O que eu não fiz Terá a senhora Paciência Bastante paciência Para tolerar E compreender Agradeço As suas preces E as orações Das amiguinhas Que não me esqueceram Agradeça por mim A Santa Teresinha E a todas as irmãs O amparo Que me enviaram E enviam até hoje Por enquanto Trago comigo A faculdade De ouvir Todas as repreensões E queixas Perguntas E comentários Em torno de mim Particularmente Ouça a senhora Constantemente A falar Que perdeu o gosto De continuar a viver Ajude-me, mamãe Não pense assim Me dê os seus pensamentos De paz e alegria Preciso de você, mamãe Como a senhora Não pode imaginar Aqui é um lugar Posso ser útil Ao seu carinho Mamãe Receba o meu coração De filha faltosa E abençoa-me Sua paciência E o seu amor São bênçãos Que chega até aqui Ore por sua filha E compadeça-te Amanhã Eu serei melhor Até lá Preciso de você E seu amparo Como o faminto Sente necessidade Do pão Não posso escrever mais Os amigos Que me socorreram E me guiam Me dizem Que é preciso terminar Mãezinha Ame-me ainda Sou mais necessitada Agora Do que antes E guarde O coração Da sua filha Faltosa E reconhecida Lúcia Uberaba 12 de junho De 1972 1372